O que é o meu exemplo de superação? O que é o meu exemplo de estar aqui hoje? É mais um motivo para que esse estádio seja restaurado, seja reconstruído, em todos os padrões necessários, porque nós merecemos isso. E graças a Deus hoje eu estou podendo voltar a correr e ter essa oportunidade de estar aqui presente nessa sétima corrida e quero fazer parte cada vez mais para que isso um dia seja realizado. Porque a gente realmente quer que isso se cumpra, não quer que isso fique só no papel, mas que vire um estádio padrão e que a gente possa estar utilizando. E eu vou estar correndo, fazendo o que eu goste. Desde 12 anos eu gosto de correr, eu faço isso. Corria muito aqui dentro e sem esse estádio a gente vai ficar com muita falta de estádios aqui no Rio de Janeiro. Que essa é uma das nossas referências aqui no Rio de Janeiro. Então a gente não pode perder de jeito nenhum. E mesmo com todo o sacrifício, com todo o esforço de ser um transplantado, Hoje eu dou graças a Deus por estar aqui participando dessa corrida e caminhada e quero fazer parte em outras vezes para a gente realmente ver isso acontecendo. A reconstrução desse lindo estádio que não pode ficar abandonado, não pode ser esquecido. A história que ele tem, as pessoas que já passaram por aqui. A gente realmente está fazendo esse esforço, está lutando por essa causa que a gente não quer que esse estádio morra. Assim como eu hoje estou vivo, graças a um transplant de rins, os atletas querem permanecer vivos, correndo, fazendo o que eles gostam aqui no estádio de atletismo Série de Barros. E a gente está aqui lutando para isso.